O sonho de muitos poços caldenses começa a ganhar forma e virar realidade. O projeto que visa reativar o trem turístico na cidade está sendo executado em várias etapas. A primeira foi a confecção do estudo de viabilidade técnica, concluída e aprovada. O primeiro passo era o estudo de viabilidade técnica, para que a gente entendesse exatamente o trajeto que vai ser feito, para que a gente entendesse as condições do trajeto, os materiais e equipamentos necessários, a reativação do trem e também a obra ser realizada no trecho, para que a gente pudesse fazer a retomada do trem turístico. A segunda etapa será a compra dos trilhos, dormentes, entre outras peças. Nesta primeira etapa será concluída 4 quilômetros de ferrovia, iniciando aqui na Estação Fepasa, terminando no bairro Maria Imaculada. Uma etapa de mais ou menos 4 quilômetros, que seria para frente um pouco da PUC, onde nós teríamos uma pequena estação de retorno da composição, e depois uma segunda etapa na qual a gente completaria os 9 quilômetros. A Estrada de Ferro foi inaugurada em outubro de 1886, e funcionou como ramal da Mogiana, ligando os municípios de Poços de Caldas a São João da Boa Vista, até o final da década de 1980. No início dos anos 90, os trilhos foram retirados da área central, desativando a linha de ferro no perímetro urbano. Com a aprovação do Estudo de Viabilidade Técnica, o Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o DENIT, autorizou a reinstalação do trem ferroviário. A análise técnica prevê a doação dos dormentes e a compra dos trilhos, avaliados em cerca de 3 milhões de reais. Nós podemos pegar em Barão do Cocás, são mil metros de trilho lá, e podemos pegar também em Três Corações. De Barão do Cocás está mais fácil, porque ele já está condicionado, já está retirado da via. Em Três Corações nós vamos ter que retirar o trilho da via. Mas isso já foi conseguido, quer dizer, grátis. Agora o prefeito está em tratativa com a Ferrovia Centro-Atlântica para conseguir os dormentes. Porque os dormentes para a Ferrovia Centro-Atlântica, que trabalha com carga, já não servem mais. Mas para nós, que vamos trabalhar com passageiro, é um trem relativamente leve, então eles não servem. Vamos conseguir, então, num valor bem pequeno. A partir da mobilização dos pais e alunos de uma escola particular, foram realizadas três caminhadas no antigo trecho da linha férrea e pelas ruínas. A diretora da escola recebeu a notícia do retorno do trem com muita alegria e com a certeza de que a cidadania e educação se constrói por meio da participação da comunidade. A educação é muito além do que é dentro da escola. Esse é o papel nosso de educador. Levá-los a reconhecer o que existe na sua cidade e construir na sua própria identidade. Eu pertenço a este lugar. E este lugar tem isto, tem esta beleza e tem essa possibilidade desse trem de volta. Com a reativação do trem, todos ganham. Os turistas e a população que vão contar com mais um atrativo turístico, além de resgatar a história da cidade e movimentar a economia local. Nós vamos ter várias viagens por dia, só mesmo para turismo. Não terá nenhum viés de transporte de massa, mas só para o turismo. Isso vai fazer o turista permanecer mais tempo na nossa cidade.